Salve, salve, galera! Aí, galera! Só pra mostrar aí, ó, mais um videozinho do Mildinho da PopSem Mostrar a lavada Tá muito suja Lavamos Mostrar aí, ó Como a cabichinha fica bonitinha, lavadinha É... Vamos cuidar, vamos cuidar, galera Cuidado que o negócio é da gente Tá bonitinho aí, ó Até o próximo video, galera! Fui!